O que é melhor, aqui filhos farima, joga pra cima, bubola, bubola Ô cabecinha, cinturinha, pra frente toma, ô cabecinha, pra frente toma Toma aqui, toma aqui, toma, 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 pra frente toma Ô cabecinha, cinturinha, pra frente toma, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu Geral já aprendeu Subiu, cresceu Subiu, joga pra cima Sai do chão, galera Sai do chão, vambora Ô, carpezinho Toma, que toma, que toma Toma, que toma, que toma Toma, que toma, que toma Toma, que toma, toma Toma, que toma, toma Toma, toma, toma Ô, tá pegando Tá estourando Todo o Brasil Geral tá comentando Deixa em up E é melhor Aqui filho chora, joga pra cima Galera, vambora, vambora Ô, cabecinha, cinturinha Ô, cabecinha Toma, que toma, que toma Toma, que toma, toma Ô, cabecinha, cinturinha Pra frente, toma Cabecinha, cinturinha Toma, que toma, que toma Toma, que toma, toma Olha pra frente, toma Toma, que toma, toma Toma, que toma Toma, qua Ô, cabecinha, cinturinha Ô, cabecinha, cinturinha Subiu, desceu, subiu, desceu Subiu, desceu, geral já aprendeu Subiu, desceu, subiu, chão lá pra cima Sai do chão, galera, sai do chão, vô, vô Ô, carpezinho É, querê, casou Toma, que toma, que toma, toma, que toma Toma, que toma, que toma, toma Toma, que toma, toma, toma Toma, que toma, toma Toma, toma, toma Toma, que toma, toma, toma Toma, que toma, toma